Galera, o sistema de drops da Valve de fato mudou, não tem como, alguma coisa eles mexeram Sete dias atrás eu postei um vídeo sobre a Glock que havia sido dropada E que estava ocupando ali a segunda colocação das skins com os menores floats do mundo Uma Glock com 8 zeros depois do ponto E pô, há muito tempo esse ranking ele não era alterado Há muito tempo esse ranking se mantiu mesmo E aí entrou a Glock e agora uma nova skin foi dropada e uma nova skin fazendo parte desse ranking Ocupando agora a terceira colocação, o cara está anunciando ela por 26 mil dólares Não faz o menor sentido, nunca será vendida por esse valor Provavelmente quem dropou é um cara que não entende nada sobre skins e acha que por ser uma skin Com o terceiro melhor float do mundo ela vai tudo isso, mas não vale De qualquer maneira, algo que me surpreende é que do top 10 das skins com os menores floats do mundo A gente só tem skin de raridade cinza, de raridade azul clara e de raridade azul É de raridade bem baixa Essa que foi dropada, ela é de raridade roxa Então é um diferencial É uma skin legal, é uma skin legal que eu acho bonita, que eu gosto E aquelas skins consideradas bonitas e baratas No caso uma USP Flashback Tenho ligue nessa skin de USP Cara, ela é bonita, ela é bonita Eu gosto desse tipo de skin, gosto mesmo Olha o float Tá maluco galera, dá não mano Olha esse floatzinho 0.0000000003 Pra mim não faz sentido duas skins droparem na mesma semana Duas skins que entram no top 10 das skins com os menores floats Acho que a VOP deve ter sim um controle sobre esses drops E acho que alguma coisa foi alterada no algoritmo Eu acho mesmo Sabe por que eu acho? Vou dar mais um motivo Nesses últimos dias foi dropada também Uma nova skin com o maior float do mundo Essa tem o maior float do mundo No caso é uma Mag 7 Rust Coat Battle Scare 0 Olha o float 0.999999 Essa é a skin, é uma skin de Mag Que tem aquela mesma skin que existe também em várias facas É a skin com o maior float do mundo Foi dropada recentemente também E é isso mano Acho que a Valve mexeu nos pauzinhos Acho que tem muita coisa forte E por aí CSGO.net Melhor site para você abrir caixas E ganhar skins de CSGO Esse mês você deve utilizar o cupom SAFIRA Para ganhar 40% de bônus no site E participar do sorteio de nada mais Nada menos que uma AWP Dragon Lore Avaliada em 17 mil reais Mais 3 facas De cerca de 8.500 reais cada Ou seja, 4 skins 4 vidas mudadas CSGO.net Utilize o cupom SAFIRA Link do site e do formulário na descrição E o que você pode usar? 2.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1